A camisa do ensino médio já previa o futuro. Mas antes de se encontrar na medicina, Mike percorreu outros caminhos. Passou ainda como treineiro para agronomia e chegou a iniciar o curso de direito. E estudar sempre foi algo natural para ele. Mas os obstáculos não foram poucos. Pegavam três ônibus por dia, um deles era o eixo Anhanguera. Demorava cerca de uma hora e meia a duas horas e meia, dependendo do horário de ida. E uma hora e meia, duas horas e meia de volta. Algo em torno de oito a doze horas por dia, dentro de sala de aula, ou laboratórios, estágios, o que seja. Então, assim, eu tinha dias que eu saía às cinco horas da manhã e chegava em casa às onze horas da noite para no outro dia acordar às cinco horas da manhã novamente. Assim que saiu do ensino médio, ele conseguiu, através da nota do Enem, uma bolsa de estudos do governo federal para ingressar no curso de medicina. A família, humilde, não tinha condições de arcar com mensalidades de até oito mil reais. A presença de um menino de dezesseis anos na faculdade e em uma área tão difícil causava estranheza nos colegas. Foram quase seis anos de muito estudo, noites em claro e inúmeras dificuldades, até conseguir o tão sonhado diploma. Hoje, aos 21 anos de idade, ele é o doutor Mike Matheus, um dos médicos mais jovens de Goiás, a atuar na linha de frente contra a Covid-19. É muito mais complicado do que a gente espera, não esperamos e não estamos preparados 100%. Podem dizer, ah, estamos preparados, conhecemos tudo da doença, não conhecemos. O nome no jaleco, a carteira funcional, tudo é exibido com orgulho. Mas o momento de colher os frutos não é um mar de rosas. Mike escolheu uma profissão onde é preciso entrega, doação. Em um mês de formado, ele trabalha em três hospitais. A carga horária passa de 100 horas por semana. Em todas as unidades, atende pacientes com Covid, muitas vezes casos graves. A gente lida com entubações, com drenagens de tórax, com os procedimentos que estão caindo em gospovo, que é a ventilação não invasiva, com a fisioterapia, a posição prona, que é virar de barriguinha para baixo. Então, assim, isso em um ambiente onde o paciente que você move, ele 5 centímetros e ele pode ficar totalmente instável. E se um rosto tão jovem chamava a atenção na faculdade, imagina no atendimento. Nos primeiros 10 segundos, eu sinto um julgamento, assim, nossa, essa criança vai me atender, mas depois que eu demonstro que eu estou lá para fazer um trabalho sério, para poder cuidar daquela vida que foi confiada a mim, acaba rapidinho todo esse julgamento que foi feito no começo. A realização do sonho do Mike é também a realização do sonho dos pais do Mike. Ele sempre foi muito orgulho da gente e ele sempre falava que queria ser médico. E a gente o apoiou e foi estar no sangue, no DNA dele. Quero te parabenizar, meu filho, não tenho palavras para expressar tudo o que você é para mim e para a nossa família. Doutor Mike, que está só começando a carreira, não vai parar por aqui. Ele ainda deseja ser neurocirurgião. E se tem algo que esse jovem médico não tem, é medo de desafios. Um exemplo. Não é fácil, é árduo, um caminho difícil, porém vale a pena. Vale a pena, estudem, se dediquem, abram mão de algumas coisas, se abdiquem de algumas coisas, porque você vai ver que no final vai valer a pena. Obrigado. Obrigado.